Tenente, o senhor deu uma entrevista até para o estado de Minas recentemente e o senhor falou, quando a equipe se deslocou para o Rio Grande do Sul, de volta à lama. E essa frase é muito simbólica porque Minas enfrentou aquele terrível acidente do rompimento da barragem de Brumadinho, já tínhamos tido Mariana, e por essas e outras o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais acabou se tornando uma instituição de excelência no enfrentamento de situações desse tipo. Eu queria perguntar ao senhor qual é a diferença entre Brumadinho com muita lama e lama pesada e Rio Grande do Sul, onde você tem, claro, lama, mas você tem líquido, muita água. Como é que é a diferença entre um e outro e o que isso implica do trabalho? Certo, vamos lá. Então, a dinâmica de cada um dos eventos tem algumas diferenças e similaridades. Vamos pensar primeiro nas diferenças. O rompimento de uma barragem é um evento com uma velocidade muito alta. É um evento com uma dinâmica muito acelerada. A gente sabe que aquela lama que rompeu ali de rejeitos em Brumadinho, ela chegou a mais de 120 km por hora. Isso gera muito pouca capacidade de autossalvamento. Ou seja, uma pessoa que visualizou aquilo, ela está vendo uma avalanche chegar até ela em uma velocidade muito alta. Então, isso foi o poder catastrófico do rompimento de barragem. A chuva, ela tem um poder de alcance territorial enorme. A água, ela avança com muita facilidade, ela flui, entra em qualquer espaço vazio e realmente o poder de salvamento é em locais elevados. Mas ela não chega com essa mesma velocidade. Por isso que a gente vê uma tragédia que em território, ela praticamente toma quase todo o estado do Rio Grande do Sul, mas em termos de velocidade, ela chega com uma velocidade menor de alguns dias ou muitas horas, comparada a minutos que foram nos rompimentos de barragem, principalmente no estado de Minas Gerais e em Brumadinho. E o pior é que a chuva não para, né? Ou seja, o que acontece? O problema vai agravando ou ele vai se mantendo num nível de equilíbrio, digamos assim. A chuva que é persistente, ela pode gerar um risco geológico maior do que o hidrológico que já foi estressado ao máximo. Ou seja, as enchentes, elas chegaram já à inundação de tudo aquilo que poderia inundar. Elas não vão chegar a partes mais altas porque exigiria uma chuva sem proporções jamais vistas. Mas essa proporção de chuva ali, ela praticamente já inundou tudo que poderia inundar. Só que o risco geológico que passa a vir agora nos dias seguintes de chuva, ele começa a aumentar porque o solo fica encharcado. Os taludes ficam encharcados com essa chuva fininha e é persistente. O solo não consegue mais absorver, né? O solo já está saturado de água. E aí a gente começa a ter mais eventos de encostas e deslizamentos de terra por conta disso. A inundação pode acontecer com rapidez, mas o evento e o risco geológico, ele vai perdurar por dias e até semanas se aquele solo continua encharcado. E aí? Todos os dois são terríveis, mas qual é o pior? É a lama de Brumadinho ou é a água do Rio Grande do Sul? Olha, difícil. Difícil responder qual é o pior, mas a gente sabe que os dois cenários exigem técnicas muito específicas. Eu falei das diferenças, mas vamos falar das similaridades agora. Andar numa lama, conseguir progredir numa lama mais fluida, que foi o caso de Brumadinho nos primeiros dias e também é o caso aqui por conta da quantidade de água, é muito difícil. Essa lama pode esconder diversos perigos. A lama arrasta edificações, debaixo dela tem veículos, objetos cortantes, risco de choque elétrico, produtos perigosos e progredir ali é uma dificuldade. Eu me lembro das imagens dos bombeiros exaustos, né? Para movimentar poucos metros era uma coisa louca, né? Então a gente, com essa experiência, né? Triste experiência aqui dos rompimentos de barragem, mas a gente acabou criando uma bagagem, um conhecimento para aplicar em práticas semelhantes. Então aumentar a superfície de contato, conseguir progredir nesse terreno um pouco mais abaixado, utilizar tecidos de neoprene para proteção à pele, com o capacete, a progressão com os cães muito cautelosa, porque são diversas situações em que a gente perde um cão com muita facilidade por quebrar uma pata, por objeto cortante, e ele é um amigo incansável nesse tipo de operação dos dois lados, tanto em Brumadinho como lá no sul do Brasil.